Casa dos Contos recebe a exposição de pinturas dos alunos do marianense mestre Nelson Diogo. Autodidata, mestre Nelson Diogo ensina pelo prazer desde os 30 anos de idade. Na mostra são apresentadas obras dele mesmo e de mais 7 alunos. A exposição pode ser visitada até o dia 30 de setembro nos seguintes horários. Segunda-feira de 2 da tarde às 6 da noite. Terça a sábado de 10 da manhã às 5 da tarde. Domingo e feriado de 10 da manhã às 3 da tarde.